Buscando calcinhas no atacado? Pois nesse vídeo eu irei te revelar 3 lugares secretos que tem calcinhas no atacado extremamente baratas. Por isso, se você é alguém que vem buscando calcinhas no atacado diretamente da fábrica, fique ligadinho nessa informação, porque ela poderá ser uma das mais incríveis que você já viu na tua vida. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como ter acesso a uma lista grátis com vários fabricantes de calcinhas. É isso mesmo que você ouviu. Aqui você também vai descobrir como ter acesso a uma mega lista grátis com vários fabricantes de calcinhas. Portanto, fica ligadinho aí que já já eu te conto mais sobre essa novidade. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para não perder as nossas novidades. Porque aqui no meu canal eu sempre mostro informações incríveis a respeito dos melhores lugares para encontrar roupas baratas no atacado. E também falo muito aqui a respeito de contatos de fornecedores. Portanto, se você é alguém que está sempre aí correndo atrás de bons fornecedores e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Trabalhar com a revenda de calcinhas é sem sombra de dúvidas uma excelente opção aí para você que está querendo faturar muito dentro do ramo de roupas. Ao trabalhar com a revenda de calcinhas, você poderá lucrar bastante. Inclusive, existem pessoas que chegam a lucrar até 400% na revenda de calcinhas. E você poderá trabalhar com a revenda de calcinhas de duas maneiras. A primeira maneira é através de varejo e a segunda maneira é através de atacado. E a informação que eu irei te mostrar aqui irá abrir aí para você a oportunidade que irá te fazer ter a opção de escolher em qual dessas duas modalidades você quer trabalhar. Se é com varejo ou se é com atacado. Pois os lugares que eu irei comentar contigo aqui tem calcinhas extremamente baratas no atacado e direto da fábrica. Portanto, fique ligadinho nessa informação. Top 3 lugares secretos com calcinhas no atacado extremamente baratas. Você sabia que existem 3 lugares secretos que tem os melhores preços quando o assunto são calcinhas no atacado? Sim, esses lugares são os lugares mais visitados pelas grandes sacoleiras e também pelos grandes lojistas e distribuidores. Inclusive, talvez aí na sua região os distribuidores estejam pegando calcinhas nesses lugares que eu irei comentar contigo a partir de agora. Nova Friburgo! A cidade de Nova Friburgo está no interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse lugar você consegue encontrar alguns dos principais fabricantes de calcinhas da atualidade. Isso porque a cidade de Nova Friburgo concentra algumas das melhores fábricas de moda íntima do país. Ou seja, muitas das peças de moda íntima que são vendidas no país inteiro saem da cidade de Nova Friburgo. Por isso, quando você conhece bons fabricantes presentes na cidade de Nova Friburgo, você por si só já aumenta aí e muito as suas chances de sucesso trabalhando aí com a revenda de calcinhas. E para te ajudar, eu separei um super fabricante de calcinhas presente na cidade de Nova Friburgo. E eu irei te revelar o contato desse fabricante gratuitamente lá no artigo do meu blog, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? E se esse vídeo está te ajudando até aqui e você ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê? Deixa seu like aí para fortalecer nosso trabalho. O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa aqui no canal. Por isso, deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza? A cidade de Juruáia é mais uma opção de lugar secreto para você estar encontrando aí calcinhas no atacado por um preço extremamente baixo. E isso acontece porque na cidade de Juruáia também estão presentes aí alguns dos principais fabricantes de moda íntima do país. A cidade de Juruáia está presente no interior do estado de Minas Gerais. E ela também é mais uma cidade muito visitada por grandes sacoleiras e grandes lojistas do país inteiro. E eu também separei um super fabricante de moda íntima presente na cidade de Juruáia, que eu também irei te mostrar gratuitamente lá no artigo do meu blog, que você encontra aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Feira da Sulanca! E para fechar esse vídeo, eu não poderia deixar de comentar contigo a respeito da Feira da Sulanca. A Feira da Sulanca é uma feira que está presente na cidade de Caruaru, no Pernambuco. E ela acontece todas as segundas. Dentro dessa feira, você consegue encontrar opções de calcinhas a partir de R$ 1,70. É isso mesmo que você ouviu! Nessa feira, você consegue encontrar opções de calcinhas a partir de R$ 1,70. Muitas grandes sacoleiras, lojistas e distribuidores do Brasil inteiro viajam até a cidade de Caruaru só para irem até essa feira para conhecer esses fabricantes. Então, se você, por exemplo, mora aí na região Nordeste do Brasil, eu, inclusive, recomendo a você que visite a Feira da Sulanca em Caruaru, porque assim vai compensar mais para você estar conhecendo os fabricantes da Feira da Sulanca ao invés de viajar aí até a cidade de Nova Friburgo ou até a cidade de Juruáia. Portanto, compensa muito mais para você que mora, é claro, no Nordeste e estar dando preferência aos fabricantes de calcinhas que estão presentes na Feira da Sulanca, que, como eu te falei, sempre acontece às segundas-feiras na cidade de Caruaru e costuma começar aí por volta aí das 4, 5 da manhã, beleza? No início desse vídeo, eu prometi te revelar o segredo que vai te ajudar a conhecer gratuitamente uma lista com vários fabricantes de moda íntima. Essa lista é uma lista muito especial que eu separei com muito carinho para você e que eu irei te apresentar lá no artigo do meu blog. Caso você tenha interesse de conhecer essa lista grátis com vários fabricantes de calcinhas, de conjuntinhos aí de moda íntima e várias outras peças aí também voltadas para o público de moda íntima, vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo, que eu vou deixar disponível aí o artigo do meu blog para você conhecer esses fabricantes, beleza? Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like aqui no vídeo e compartilha ele com teus amigos, para que assim essa informação possa estar ajudando mais pessoas. O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Por isso, deixa teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos para dar aquela moral para a gente, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!